Oi meninas! Hoje eu trago uma dica super legal pra vocês, tá? Uma curiosidade bacana que rola muito no mundo de academias. Posso malhar a menstruada? Bom, sou professora de educação física, trabalho no ramo de academia já há algum tempo e tô sempre ouvindo essas dúvidas vindo aí das meninas, tá? Bom, eu particularmente treino sim nesses dias, não tenho nenhuma dificuldade, certo? Mas isso vai depender muito de pessoa pra pessoa, tá? Isso é algo que vai depender muito. Tem algumas ginecologistas, a maioria delas, né? Que falam que não tem problema nenhum, você pode fazer sim sua atividade física de forma normal. Porém, há aquelas mulheres que não conseguem fazer as suas atividades por terem muitas cólicas, por ficar realmente muito mal naqueles dias. Aí sim, realmente o seu corpo não fica preciso pra fazer atividades naqueles dias. Então, realmente você tem que ficar descansando. Mas se você não fica muito mal, vai sim pra academia, pratica seus treinos. Porém, se você vai fazer aquela musculação e você tem aquele treino intenso, diminui um pouco a carga, certo? Faz como eu, eu diminuo um pouco a intensidade dos meus treinos, porque não é interessante você levantar aquela quantidade de peso que você geralmente levanta, toda aquela intensidade. Dá uma tranquilizada. O importante é você ir, tá? Não ficar em casa também, certo? Agora, se você tá com aquela cólica, aquela perturbação abdominal, é melhor você ficar em casa, certo? Mas no geral, certo? Não tem problema, tudo bem? Se você tá se sentindo bem, não tá com cólica, não tá sentindo nenhum problema, isso não vai te fazer nenhum mal, tá bom? Fica a dica, atividade física é sempre bom, mesmo nesses dias, tá bom? Um super beijo e até a próxima! Até mais!